Bom, eu comecei a minha atuação com a Defesa Civil no meu mestrado, eu não tinha bolsa na época, eu estava fazendo mestrado em Geografia, e eu consegui uma bolsa justamente através de um projeto junto com a Defesa Civil para fazer o Atas de Desastres Naturais, isso foi em 2003, e em 2004 veio o Furacão Catarina, e eu pude acompanhar de perto como a Defesa Civil atua durante esses desastres, e essa angústia de não ter informações, então a gente baixava material da NOA, informações de como se agir antes, durante e depois de furacões, essas informações foram disseminadas para a população, para as rádios, e também eu fui até Araranguá, onde era o local de provável impacto do furacão, para passar as informações justamente para a Ipagre, para a Defesa Civil. E esse evento foi um evento bastante impactante, porque a gente viu de perto o sofrimento das pessoas, as perdas, depois a gente fez entrevistas com as pessoas também, e isso me marcou muito, e eu tive muita vontade de atuar na gestão de riscos de desastres, especialmente nessa área de monitoramento e alerta. Em 2008 eu passei no concurso da Ipagre, trabalhei durante três anos no governo do estado, e em 2011 fui chamado justamente para ajudar a estruturar o setor de monitoramento e alerta na Defesa Civil de Santa Catarina. Então foi uma trajetória que hoje me dá bastante orgulho, de hoje a gente já está com uma estrutura de serviço 24 horas, com equipamentos de qualidade, uma rede super completa de radares, imagens de satélites, serviço dedicado. Então eu vejo que a gente tem contribuído aí para realmente estruturar melhor esse sistema de monitoramento e alerta da Defesa Civil. Bom, em 2011 a gente sofreu bastante uma angústia, que foi um outro grande desastre que a gente pegou, logo em setembro, e a gente via a angústia das pessoas ligando para a Defesa Civil, pedindo socorro, informações de como atuar, e a gente viu assim que as pessoas ainda não conseguiam se preparar muito bem para desastres. E uma informação que me deu bastante motivação para continuar foi em 2019, que uma mulher relatou que ela recebeu um alerta por SMS, ela saiu da sua residência junto com a sua família e voltou para chamar também os vizinhos, alertar, e depois que veio todo o morro abaixo, ela conseguiu evitar que aquelas pessoas perdessem as vidas. Então é uma situação que a gente vê que a gente está realmente, de alguma forma, contribuindo para uma segurança das pessoas. Bom, aqui na Defesa Civil eu tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas, grandes amigos, profissionais formidáveis, e aprendi muito nesse período. Então eu vejo assim que a Defesa Civil, ela representa muito mais do que uma instituição. Ela é a união entre as pessoas, entre profissionais e amigos, entre governo federal, estados, municípios e comunidades. Enfim, a união entre as pessoas. Tudo isso para formar essa rede de segurança contra as adversidades. Então, para mim, Defesa Civil é a união.